Falando em dinheiro, pois é, mais de 20 bilhões de reais, o que você faria com essa fortuna? Esse é o valor que está esquecido, claro que não é de uma pessoa só, são mais de 10 milhões de pessoas, de trabalhadores que têm direitos aí para o saque do PIS e do PASEP, mas que não foram lá buscar a grana. Será que não estão precisando? Veja só. Mais de 10 milhões de brasileiros ainda não sacaram o saldo de suas contas do PIS-PASEP. Com isso, 24 bilhões e 600 milhões de reais ainda estão disponíveis para saque, segundo a Caixa Econômica Federal. Esses recursos foram liberados em 2019 e hoje estão disponíveis nas contas do FGTS. Tem direito a sacar o benefício quem trabalhou com carteira assinada em empresas privadas ou órgãos públicos entre 1971 e 1988. Antes, o valor só podia ser sacado em casos específicos, como aposentadorias ou doenças graves. Mas isso mudou em 2019 com a edição de uma medida provisória. Os trabalhadores e as trabalhadoras que tiverem menos de 48 anos de idade dificilmente terão cotas do PIS e do PASEP para receber, porque lá em 88 ainda não tinha idade para entrar no mercado formal de trabalho, seja como CLT, seja como funcionário público. Os trabalhadores podem consultar os valores e solicitar o saque pelo aplicativo FGTS. O saldo pode ser creditado em conta bancária de qualquer instituição indicada. Caso o beneficiário tenha falecido, os herdeiros têm direito. No acesso ao app do FGTS, já na primeira tela, se o trabalhador tem conta de cotas e PIS PASEP, isso já é mostrado no app lá em cima, já logo embaixo do nome dele, que existe saque disponível para cotas do PIS PASEP. Então tem lá a mensagem, você possui um saque disponível. Pois é, então tem gente que tem dinheiro esquecido lá e não busca. Agora, se não estiver precisando, quiser me passar aí, eu vou lá, né, o Celso Kinder. É, meu amigo, não pode brincar não. Você vai deixar o dinheiro lá? Claro, brincadeiras à parte, mas as pessoas têm que buscar. Muitas vezes, você sabe o que eu acho que acontece? Falta de informação. A pessoa nem sabe que tem o direito aí de sacar esse recurso. Principalmente que eu estava prestando bastante atenção na reportagem. Então, se você tiver menos de 48 anos, não adianta procurar, porque na época você não tinha condição de estar formalizado ou de fazer parte do programa. Acima de 48 anos, já fica ligado aí e faz lá a consulta para ver se você tem uma graninha te esperando.